Ele falou aqui, eu estou velho, tá doido, eu gostei de casa arrumada e que arruma a casa é faxineira, não me enviado, tá doido Antes o predador, vem logo pra cá que ele sabe que passa coisa boa daqui, ele sabe disso Ele sabe como é que é barato aqui, te digo uma, na sequência agora, tá bom? Sim, caduca, caixa esse negócio aqui, moleque, caixa esse negócio, cadastra a estrela E outra, mais uma vez, que arruma a casa é faxineira, viu? Aqui estamos em festa, não estiver te ligando, bota a vinheta DJ Luan Roatz e a sequência mais top do reggae Aqui está, bota, 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 bota Laca, bota, 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 bota Laca, bota, bota, bota Laca, bota, 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 bota S lorsquê quer meio Ganhar By Jeleiro GateIra, curta Christi Fique julhado comigo, ei adore, fique julhado Só que ele sabe que isso só tá doida Onde eu tô do Mannho e só do Ina O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?